Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Gente, hoje eu vou fazer uma rotina diária com vocês, mas só do nosso quarto, tá? Hoje eu vou fazer só do nosso quarto, depois eu vou fazer o maior com os outros cômodos da casa. Então é o que eu faço no quarto, assim, ao despertar, né? A gente tem aqui, eu pelo menos, se eu não forrar a cama, se eu não organizar o quarto, parece que eu não fiz nada, parece que o dia não rendeu. Então a primeira coisinha que a gente faz é organizar o nosso cantinho do sossego, onde a gente repõe as nossas energias, né? E eu vou mostrar pra vocês hoje uma rotina pequenininha, que é hoje só do quarto, pequenininha, mas cansa. Porque a minha filha é bem bagunceirinha, então sempre tem alguma coisa espalhada em algum lugar. Então é isso, espero que vocês gostem do vídeo. Então é isso, espero que vocês gostem do vídeo. Então é isso, espero que vocês gostem do vídeo. Então é isso, espero que vocês gostem do vídeo. E aí 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 Gente, o banheiro já estava limpinho Só que estava uma bagunça A pia Então eu vou dar só aquela geralzinha Mostrar o antes e o depois Da organizaçãozinha básica Porque está feio Agora a pia arrumadinha Melhor, né? Pessoal, tem gente que não entende Por que eu coloco a almofada ali É pra não bater as portas de vidro Que é que venta bastante Mas é isso aí, ficou bem organizadinho E é o dia a dia Da gente Então é isso, pessoal Se você gostou do vídeo Deixa um like Se não gostou, pra dar uma força, deixa um like também Se inscreva no canal Compartilhe o vídeo Ative o sininho de notificações Pra você receber aí o aviso Quando eu postar novidades aqui no canal Então é isso, pessoal Um beijo pra vocês E até a próxima Tchau